Ai minha daí, um ambiente envolvente Daquele pontinho saliente, caralho Olha isso Com toda sensualidade faz o que o Yuri gosta Com toda sensualidade faz o que o Yuri gosta A novinha vai certinho na piroca A novinha vai certinho na piroca Quando o Yuri Martins mandar, tu vai ter que suar xereca Ou se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca A pedido de Yuri Martins, que hoje ele tá galudão Essa daqui é a pedido dos irmãos Vai, tá xereca no chão Vai, tá xereca no chão Então vai, tá xereca no chão Vai, tá xereca no chão Essa aqui o G15 fez A pedido dos irmãos Com toda sensualidade faz o que o Yuri gosta Com toda sensualidade faz o que o Yuri gosta A novinha vai certinho na piroca A novinha vai certinho na piroca Quando o Yuri Martins mandar, tu vai ter que suar xereca Ou se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca A pedido de Yuri Martins, que hoje ele tá galudão Essa daqui é a pedido dos irmãos Vai, tá xereca no chão Vai, tá xereca no chão Então vai, tá xereca no chão Vai, tá xereca no chão Essa aqui o G15 fez A pedido dos irmãos